Nós vamos bater 500 ml de leite, uma caixinha de creme de leite, 6 colheres de sopa de Nutella. Agora bata no liquidificador até ficar homogêneo. Depois de batido é só encher as forminhas. Agora é só levar ao congelador até virar picolé. Aí depois de congelado, a gente vai experimentar se ficou bom, né? Parece que ficou bem macio. Ficou macio, gente, muito bom, muito cremoso, delicioso. Ficou bom demais. Gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E acionar o sininho de notificação para receber mais vídeos, tá? Até a próxima, que eu vou continuar tomando meu picolé.